Se você quer abrir um vinho e está sem saca-rolha, vai precisar de uma faca e um garfo, você vai colocar aqui a faca, bate a faca, pega o garfo e faz assim, olha que fácil. Você está sem saca-rolha, não tem como abrir o vinho, olha que está saindo, o garfo está parecendo uma chave L, mas está saindo, você não pode furar ele até o final para ele não cair aqui dentro pedaços da rolha, mas dá certo, beleza? Se esse vídeo te ajudou, já mete aquele like, se inscreve e compartilha.